Música Corta a luz, o chute do canto! Gol! Olha a bola para a área! Gol! Lá vem o treinador, passou no goleiro, quem sabe agora, olha o chute do Caio! Gol! Mari dentro da área, Caio bate! Música Olha o lançamento, que bola, que bola na frente, atenção a chance do empate! Música Caio Lucas, levantamento segundo, palma, gol! Música Caio Dantas, atenção, devolveu para o Denza, olha o Fortaleza no décimo gol, Caio tocou para trás, era o chute do canto! Música Tem ali o celular, exatamente o Caio Dantas! Música Música Fez, Caio Dantas, direita, tentou! Música Música Olha o Caio Dantas, conseguiu roubar, quem sabe agora, Caio, chutou! Música Música Lá vem o Caio, pode ser agora, o segundo penetrou, vai fazer que... Música Pelo lado esquerdo do campo, vai carregando, chega a marcação do Mike, Caio jogou para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo! Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau